E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro, porque galera, olha meu deck, level 1, deck troll, vou tá mostrando pra vocês como vocês chegarem na arena 4, de boa com esse deck aqui, trolando geral, entendeu? Mas primeiramente eu queria falar pra vocês que o torneio dessa semana, nós vamos ter a participação aí do Fatos Clash, entendeu? O torneio era de 500 gemas, vai passar a ser de 1000 gemas nesse sábado, entendeu? Então galera, a letra tem no meu vídeo por volta de meio dia e 1 hora da tarde, né? Quando eu posto um vídeo só por dia, né? Às vezes eu posto dois, vocês tem que ficar ligado no canal, né? Pra não perder as letras. E a partir das 17 horas e 18 horas, ele vai tá postando a segunda senha do dia, ou a terceira, no caso, né? Que ele só posta um vídeo no canal dele. Então o canal dele vai tá na descrição do vídeo, vocês vão lá, comparecem no canal dele, assistem o vídeo, pegam a senha, se inscrevam no canal do camarada lá. E essa parada aí, durante a semana vai ser assim até chegar no sábado, que vai ser o evento e vai ser top, beleza galera? Olha, vai o 3G aqui querendo me trollar, né galera? Mas então essa parada aí, eu espero que vocês tenham entendido, entendeu? Torneio, essa semana nós vamos ter a participação do canal Fatos Clash. Vai ficar na descrição do vídeo aí, o link do canal dele fica ligado na senha. Então vamos ao que interessa, vamos batalhar aqui ao vivo aqui com vocês aqui, galera. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui. Olha aí, achamos um camarada aí, level 4 da Argentina, vamos ver aí, level 4, é bem mais forte que a gente, mas vamos que vamos, né? Aqui é tubarão, parada. Vamos começar aqui, já que ele não atacou lá, vamos jogar essa casinha aqui de esqueleto aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo, pô. Já é maluco amalando, já começou pelo lado de lá. Vamos jogar o Valkyrie em cima lá do... do... quebra-muro. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue defender ali, ó. Jogar o servozinho aqui pra ir por cima. Show de bola, o maluco tem inferno nível 1. Tá sem... que que é isso, hein? É, moleque, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, malandro. Camarada tá violento, rapaz, que que é isso? Vamos lá, vamos lá, que a gente vai conseguir essa parada aqui. Vamos inverter o lado aqui, ó. Vamos jogar aqui essa cabana dos bárbaros vinha ali. Show. Vamos fazer ele vir e tacar pro lado de cá, cara, porque complicou, né? Complicou, vamos ver se os bárbaros conseguem destruir aqueles lanceiros lá. Vamos jogar aqui o... Ih, moleque, isso aí. Vamos jogar essa casinha aqui. Ele chegou na torre, show. Conseguiu dar aquelas porradas todas na torre. Vamos ver aqui se a gente consegue defender ele com os goblin lanceiros. Conseguimos defender, top de bola. Agora ele tá jogando de novo lá, inferno, né, galera? A gente tá com bastante carta lá. Vamos jogar aqui a... Esperar, né? Encher aqui. Ele tem bola de fogo, né, galera? Aí vai complicar, né? Mas a gente vai botar ali a parada ali e a gente vai atacar por esse lado aqui. Vamos ver. Vamos colocar aqui uma outra de bárbaros vinha aqui, que a gente vai chegar com tudo lá. Tem aquele quebra-muro nojento lá pra atrasar tudo, né? Ele ferra demais. Mas é show de bola. Vamos jogar uma Valkyrie aqui, galera. Lutou. Jogou bolinha de fogo ali, ó. Não destruiu. Olha isso, galera. Estamos chegando na torre com violência. Vamos de novo botar outra casinha aqui de... De goblins. Olha isso, galera. Levamos a torre dele. Top demais. Uh, moleque. Vamos pra três coroas. A inferno dele tá sofrendo lá. Pô, inferno nível 1, cara. Porra. Jogou lá. Vamos jogar. Vamos com tudo. Vamos com tudo que a gente é três coroas aqui ao vivo, será? Olha isso, galera. Vamos ver. Não vai dar três coroas, não, porque as tropas são muito fraquinhas e o tempo tá acabando. Se tem mais tempo, a gente leva aquela três coroas lá, bonito, 20 segundos. Vamos jogar uma casinha aqui, né, galera? Aqui tá vindo pro gigante agora pro contra-ataque. Vamos jogar essa outra de esqueletinho aqui. Vamos entupir de casinha aqui pra atrapalhar ele. Vamos aqui agora, 10 segundos. Ele insistiu ali. Já era, galera. Não vai dar mais tempo. Olha isso. Que beleza. Que bonito ao vivo junto com vocês. Galera, monta esse deck que é top. É certeza de sucesso. Você que é um leio acima do meu, vai chegar na Arena 4 brincando. Vai chegar na Arena 5, 6. É só ter paciência e utilizar na forma correta. Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui!